Esse é o segundo vídeo que a gente tá gravando hoje, então não reparem as roupinhas repetidas. E agora a gente vai... E agora a gente vai gravar a tag de Melhores Amigas, que também são 10 perguntas, se eu não me engano. E que serve um pouquinho pra você conhecer a gente, me conhecer e saber quem é melhor. Pergunta número 1. A quanto tempo vocês são amigas? Essa nem você sabe. Sei sim. Sabe nada. Espera aí. Amiga, amiga, a seguinte começou ou começou mesmo? Ou... Eles se conhecem. Amiga, né? Amiga, amiga. Você conhece, não dá pra ter ideia. 2010, 2011. É, 2010, 2011. O que tempo vai? É. Não. Porque foi na época do Senai. Foi no final. Foi no meio pro final. Isso, é verdade. 2011. Altas conversas no ônibus. Não, não sei. Porque eu não segui nenhum. Não é. Quanto e outro se conheceram? Na igreja. Ué, se conhecer, tipo, saber quem é, foi na igreja. Mas de virar amiga mesmo foi no curso técnico. É. Uma situação engraçada que passaram juntas. Uma que possa ser dita. É verdade. É verdade. Não tem como. Não tem. Que possa ser dita, não tem nenhum. Não tem. Já brigaram de ficar muito tempo sem se falar? Não. Não, a gente nunca brigou. A gente nunca nem brigou, velho. É... Não, a gente fica sem se falar com falta de tempo. Que é verdade. Tipo, de vez em quando. Tipo, época de prova da faculdade. Ou então eu também tô de prova. Ou então eu tenho evento e ela tem prova. Tipo, uma semana depois você tá viva. É verdade. É verdade. Ele mora nesse bairro. É verdade. Uma melhor amiga e a melhor amiga que as duas tem em comum. Erick. Erick. É verdade. Erick. 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 Eu tô sempre por quando falo com ele. Falei com ele ontem. E hoje? Eu vou mandar aula pra ele. Morre, velho. Eu vou mandar aula. É... Número de sapato de sua amiga. Você calça 36. Seis e meio. 36, 36. 36. 37? Eu tô indo pra baixo porque eu escrevi também que eu fico olhando pra cara dela. 37? O que coleciona? Decepções amorosas. É mentira, é mentira. Eu sempre falo uma coisa aqui, eu coleciono uma coisa que você... Ela coleciona uma batons agora. Você, eu não sei. Você compra muito de coisa pra fazer decoração, mas eu não sei. Olha, eu queria colecionar canecas, mas eu só tenho uma porque as outras duas caminharam. É, eu já... Eu coleciono em Facebook prateleira, tipo, coisas de lugar que eu fui, o que alguém vai me dar. Filme favorito. Não faço ideia do que é o filme favorito. De pernas pro ar. Tipo, eu posso ver três vezes com a doidada. Ó, de pernas pro ar você gostava muito daquele... Escalar das estrelas, acupar das estrelas. Escalar das estrelas. Não sei do livro, não sei do filme, mas do livro você gostou muito. Quase chorei. Não, tem o filme. Eu acho que não tem o filme favorito, não. Porque filme favorito é aquele que você assiste sim, porque, né? Tipo, eu nunca vejo um filme mais uma vez. Bom, eu já assisti... Ó, e por mais idiota que seja, eu já assisti Mib 9 mil vezes. Minha irmã diz que eu fui o filme preferindo, porque eu assisto muito, Mib. Toda vez que passa eu assisto. E olha que eu já sei todas as falas deles. Então talvez seja Lívia. Talvez seja Lívia. O que ela mais compra? Maquiagem. Ah, é verdade. Isso é verdade. O que eu mais compro? Coisa de decoração. Se você falasse maquiagem, eu ia levar uma porrada. Você não compra maquiagem? É... Me define em cinco palavras. Vamos lá. Calma. Não, você não é calma. Calma não é uma das minhas definições. Não, não é. Não é. É paranoica. Muito paranoica. Posso comprovar que é paranoica mesmo, de verdade. Nossa, eu não tá entendendo como ela é paranoica. Ela é psicótica. E é verdade, ela é psicótica. Ela é muito engraçada. Uai, uma qualidade. Não, é muito engraçada. Não, de verdade. Olha, e quando eu boto assim, conversando no WhatsApp, geralmente as pessoas botam no cacacacacacacaco. A gente tem um código, a gente não pode botar cacau, emotiozinho de dar risada Eu falo, não achei graça Ou não ri Mas quando eu morro, eu me acabo de dar risada Isso não tá muito engraçado mesmo, a gente manda áudio e rir Então tá, ela é muito engraçada É... São cinco São cinco, são cinco É... Criativa Criativa Não por... Acho que pelas decorações, pelos troços, pelas ideias legais É criativa Não, nem sei se é sincera, mas não é Ah, que falsa, desgraçada Não, porque é assim que acontece Ela chega pra mim e fala, Mili, tem inciso É mesmo, já, tem certeza Tá, pra você eu não posso mentir Aí vai falar a verdade Não, eu não consigo mentir pra ela Pronto, toma validade, ela não consegue mentir pra mim Deixa eu ver, você é responsável Não vai, tem que chamar ela pra sair Eu tipo, falo que eu vou pagar tudo Mas se ela tiver prova, ela não vai É engraçada Do jeito dela, ela vai dar engraçada Eu não quero nem saber o que significa Mas enfim Ele vai cair, eu tô vendo o espelho do almoçado Tô, tô vendo Pera É... Sensata Tipo, a melhor pessoa pra me dar conselho amoroso é ela Só que não pode ser definida Porque você não sabe Que são palavras... Porque são palavras... Porque são palavras perto de amizade Eu não sou pa-ha... É... Quacha a zê Não, ela é amiga de verdade Tipo... Não é amiga de falar assim Ô, amiga, vai ficar tudo bem Não sei o que... Ela não faz isso... Tipo, você é roxo, idiota. Me feito. Por que você faz isso? Mas agora aguente o que você fez, sabe? Mas como é que você fez? Pô, é assim mesmo. Não passa a mão pela cabeça. Ela aconselha tratar bem uma pessoa que fez mal a ela. E eu sou muito, muito rancorosa. Eu sei que aconteceu, mas acabou. A pessoa fez um negócio muito, muito, muito tenso com ela. Ela, tipo, não esquece, mas ela perdoa e não trata mal. Eu não, ela faz, eu fico, não acredito que você fez isso de milho, dava um muro na cara dela. Tira quando ia bater em ninguém. O que eu faço que mais incomoda? Não, eu vou falar o que é. O que mais incomoda ela que eu faço é, tipo, eu pedi o conselho, eu tô muito mal. Aí eu peço conselho a ela. Aí eu faço o que não é pra ser feito. Ela faz exatamente, exatamente o que não é pra ser feito. Aí eu não sigo o conselho dela e faço exatamente o que ela falou pra eu não fazer. Tá. Aí eu não suporto lerdeza. Tipo, não é ela, qualquer pessoa do mundo, tipo, minha mãe, não suporto lerdeza. Uma mania que você gosta em mim e outra que você odeia. Ó, de você que eu gosto que você rir de qualquer coisa. Tipo, eu posso falar qualquer coisa, mas não é linda ou falsa pra ser brincada. É o que eu acho engraçado. Eu acho que você acha engraçado. Mesmo eu tô não lascada na vida. Não, essa é a sua forma mais engraçada. A minha mania de ser linda. Mania de decoração. Eu gosto, velho. É umas paradinhas tão bonitas. Eu sou viciada mesmo. É verdade. Você já fez alguma coisa comigo com o blog? Maquiagem. A pessoa é fazendo comendo brigadeiro. Você já fez uma pessoa que deu um sorriso assim, ó. Que linha, tá tudo preto aqui. Maquiagem. Tato sobre vocês. Esquitones. Somos. Somos espontâneos. Amiga de se chamar de amiga. A fé. Eu acho isso. Amiga, você acha isso que ela é? Ô, amiga. Não sei o que sabia. A gente não tem isso. Pelo contrário. Eu ligo pra casa dela e falo. Ela não fala minha alô, velho. Como é que você liga pra casa de alguém e não fala alô? Tipo, ela liga. Vamos lá. Tá falando o que é? Tipo, quem é? Eu já acho que eu ligo errado, velho. Já fico pão pra falar o que eu ligo errado. A gente não tem frescura, tipo, do que vai falar. Tipo, isso não é a palavra que vai falar uma pra outra. Tipo, se ela for pra me xingar, ela vai assim, tipo, com palavrinhas que não sei o xingamento. Que isso. Tipo, se for pra me xingar de idiota, porque eu fiz uma besteira, ela vai. E não vai passar a mão pela minha cabeça. Mas no meu aniversário, nós somos uma praia de forte. Eu fiz ela fazer uma caminhada. E ela não gostava desses negócios. Eu fiz trilha, cara. Eu nunca faço trilha. Essa pessoa mais sedentária é a minha vez. Ela me ama muito, gente. Porque ela foi fazer uma trilha comigo. Gente, que lindo. A gente vai fazer uma cidade química. Sim. A mamãe química é igualmente coisa mais linda. Ela faz química, eu faço química também. Só que ela faz na neve, eu faço na ufba. Isso. Porque eu sou mais inteligente. Mentira, é brincadeira. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. A bateria descarregou, a gente voltou agora de novo. E espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais de mim com a minha amiga. E... Nossos cachos. Isso. A gente não falou do cacho. Mas eles viram nossos cachos. Um fato curioso sobre nós. Temos os cachos maravilhosos. Atendemos a gostar dos nossos cachos. É um fato sobre nós. Yay! E se vocês quiserem que a gente grave um vídeo sobre cabelo, sobre cacho, sobre transição de cacho, chapinha pra cacho, deixa aqui embaixo que a gente grava pra vocês, falando por que isso saiu da chapinha e tudo mais. E é isso. Espero que tenham gostado. Fica no gostei se você gostou. Assim! É, assim pra cima. Meu dedo torço. Se você não é inscrito... Meu dedo torço. Que nunca. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Tchau! Tchau!